Boa tarde, eu me chamo Bené, eu me chamo Tiago e nós somos do Ministério Santo Agostinho. E hoje, estamos aqui para cantar para vocês a música Aparecida 300 Anos, em homenagem à nossa mãe Aparecida, que nos cobre de bênçãos e que protege o nosso querido Brasil. Amém. 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 Lindo para se lembrar a parecida Foi por um monte de escada E o céu se abriu e nem não surgiu Aparecida, a parecida Foi por um monte de escada E o céu se abriu e nem não surgiu Aparecida, a parecida Corazão, Mãe de Deus Recebe os filhos de Deus Em Tua casa, a nossa casa Vem nos abençoar Corazão, Mãe de Deus Recebe a coroa Tua rainha, Santa Maria E nos vai se lembrar Aparecida Corazão, Mãe de Deus